Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Pera, ele quer me tampar na porrada? Ah! Digimon Battle, glória a Deus Porque eu não queria jogar mais carta não Se fosse carta eu ia pular E tem um Ethemon, Vademon quer dizer Parece um ET pra mim Nesse episódio eu vou estar começando a minha busca Interminável, na verdade não tão interminável Porque eu vou encontrar o Digi Egg O ovo Digimon da Sinceridade Pra poder enfocar o Submarinemon E poder atravessar Os setores e vários lugares novos E Mano, Roger é louco Thundermon Fundermon Maneiro Ahn 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 Tá Eu também quero batalhar com o Digimon contra mim Legal Devilmon Bem 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 Tchum 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 Pô, esse golpe é bom mesmo Tchum Principalmente que se eu não me engano A agilidade está ligada com A mira O fato de você não errar ataque e tudo mais E ele está com uma velocidade bem boa Tanto que as vezes é comum ele atacar duas vezes Não tão comum assim mas É isso É algo que pode ocorrer Mais um treinador derrotado Onde eu mostro que humildade É a chave para ser um ótimo treinador De Digimon E eu esfrevo a minha humildade na cara deles Mostrando que eu sou muito mais humilde Pô, coelamon já cansei de coelamon na minha vida Pelo amor de Deus A não ser que ele me dê o Watership Eu não quero nem saber de coelamon Cara, é um tubarão não Coelho, otário Tá, eu Pô, cara Eu vou aqui embaixo primeiro Porque Eu vou ser bem sincero É onde está O Digeg Of Sincerity O Ovo Digimon O Ovo Digimon da sinceridade Só que eu tipo Eu preciso de alguma parada para explodir a parede Mas eu não quero saber se tipo Se eu ir na porta eu vou falar Hum, parece que tem algo aqui Ah, mas eu preciso explodir essa parede Ah, e eu tenho que perguntar alguém Eu não sei se é isso Ou se eu tenho que falar com alguém Alguém vai falar Ah, tem uma parede estranha lá no Bioswam Vamos lá Vamos olhar isso aqui De graça 75 Agora eu posso carregar essa técnica Então tipo, porra, qualquer outra evolução que eu colocar Já estou feito Espera, será que é pelo outro lado O que é isso? Tem alguma coisa escrito aqui atrás Eu acho que eu vi isso em algum lugar Mas eu não consigo reconectar Tá Tá Ele olhou ali Então as vezes isso ai já Já é algo que pode me ajudar como dica Para algo, sei lá Vamos ver Eu vou agora no hotelzinho Lá ali em cima Se tudo der certo Não tiver nenhuma batalha Não moleque Porra Eu vou sempre nessa merda de caminho Pô Esse bicho ai morre numa Numa abraçada mesmo Morre 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 eu É pra cá pra cima Tava sendo muito besta Ai Tá Eu vou aqui primeiro Trocar ideia com Não lembro o nome dele Você vesteu o líder de Suzaku Eu acho que você É um treinador bem forte É Não me deu em nada Tem esse idoso aqui Tem esse idoso aqui Poxa, talvez É Também não é nada com ele Vou risar pra ser alguém daqui Tem ninguém aqui lá em cima Pessoas perguntam Mas eu não sei onde está o Digeg Desculpe não poder te ajudar Pô, eu quero que durante meu trajeto aqui Eu Cole na porrada com o Musiamon Porque da ultima vez eu Ah, eu não lembro se eu pendei pra ele Ou se ele quase me venceu E eu consegui fugir tipo Muito de ultima hora Eu não lembro direito Porém Não devo negar que eu quero deitar aí na porrada Pô, mas não aparece mais agora que o filho da puta do do Zambamon Zambamon Babapamon Chegando aqui Aqui é Phoenix Bay Aqui é Phoenix Bay Gosto muito do nome desse lugar Gosto muito do nome desse lugar Gosto muito do nome desse lugar Nome bonito Tá, atenção no olho daqui Espera, é... Eu estava procurando por um carro Um gato em Billswamp Atras da igreja eu vi um Um símbolo lá da reabilitação Eu estou quase mudando o propósito desse Episódio, mas eu acho que nem consigo vencer ainda não usando a mão. Eu vou passar aqui rapidinho para ver, eu vou trocar ideia com uma galera, porque eu vou ficar muito feliz. Muito mal se eu tivesse que vir para cá para falar com alguém e tivesse perdido essa chance. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou carregar a técnica do Kumamon para as outras evoluções ficarem mais tranquilos. O que é? Pô, essa técnica é do caralho. Será que eu vou batalhar alguma coisa com ele? Não, Glória a Deus. Com ela eu acho que batalha. Glória a Deus foi batalha normal e não card beta. Pô, o mundo é bom cara, olha a altura do jogo que a gente está, pelo amor de Deus. Pelo amor de santo Cristo. Pô, até nostalgia é pura hein cara. Pô, estou nas paradas que eu enfrento nos primeiros arcos aqui do negócio. Isso ai é coisa que eu tenho que entrar no terceiro Episódio. Pô, mas um joguinho. Pô, mais um cara. Que isso. Isso é uma vergonha para a sua cidade. Eu acho muito estranho que o ultimo golpe desse dentro da parada é uma pirocata. Eu acho bem perturbador até. Imaginando só eu tapando a porrada com o curso antes de dar uma pirocata. Enfim, agora vou voltar para Bioswamp. Que porra mano. Que ela dando de um lado para o outro, que nem um pirotopo mesmo. Hum, ganha um water power. Que a equipe é algum bicho. E todo golpe que ele for, não. Todo ataque normal que ele for dar. Vai ter um pouquinho de água nele. Ai bicho que é fraco contra água. Não pode sofrer mais nada. Assim como o bicho que é forte contra água. Vai sofrer menos. Então é uma faca de dois legumes. É isso ai, é o simbolo da sinceridade. Então o ovo da sinceridade está ali. Mas como é que eu deveria quebrar essa parada? Talvez o Sepicmon possa me ajudar. Ok, vamos lá para o Sepicmon. Que? Ah, eu vi coisas. Eu vi coisas. Estou... Enfim, estou vendo tudo embaralhado já. Caralho. Hum. Peguei um mosquito aqui. Esfarelei na minha mão. Saiu treino de sangue. Caralho. Como é que esse bicho ai sobrou uma capivara inteira. Que isso. Entrando na Xamã House. Para dar uma ideia com o Sepicmon. Tá, ele falou para perguntar para o Baronmon sobre bombas. Porque... Baronmon que é bom com bombas. Ele não é bom com bombas. Só que agora para achar o Baronmon tem que ir lá no outro setor. Provavelmente tem que ir até o Protocol Ruins. Com o Baronmon level 18. Uhu. Bem, pelo menos já... Finalmente cheguei aqui na... Protocol Forest. E da Protocol Forest até a Protocol Ruins é... Um peido. Tornei lá mundial. Mano. Se foder é muito dinheiro. O que? Um bombo? Ah, um TNT Chip. Foi mal. Eu não tenho todos os ingredientes. Se você tiver... Se eu tivesse um TNT Ball. Eu podia fazer um GIF. O Pisteramon tem... Tá, então... Então eu tenho que agora... Ir para o deserto. Pra... Deserto não. Na parada lá onde eu venci. O Mega Tiranomon. Pra poder conseguir o item TNT Ball. Então... Pra vir para ele. E transformar no TNT Chip. E eu botar naquela... Parede dos infernos. Explodir e pegar um negócio de conhecimento. Uhu. Consegui o item. Caralho. Finalmente. Vou te falar que... Demorou... Sete minutinhos. Mais ou menos. Farmando com... A velocidade da luz. Enfim. Agora que eu consegui esse item. Tem que voltar para o Baromon. Bom. Prontinho. Voltei nele com o TNT Ball. Ah, você conseguiu o TNT Ball. Espere um segundo. Snip, snip. Cut, cut. Da, da. É... Agora... Está perfeito. Um perfeito... Chip de TNT do Baromon. Bem, boa sorte. Eu estarei torcendo por você. Então eu vou finalizar esse vídeo. Por aqui. Até o próximo vídeo. Onde eu vou. Explodir aquela parede. E... Pegar o... DigiEgg. Da sinceridade. Até o próximo vídeo. É nóis.